Beleza, então é o último perfil da celebridade de hoje. Não que o nosso vencedor não pode ser uma celebridade, mas... Che Guevara. Che Guevara já morreu, revolucionário. Lançou a mola da boina. E daquelas camisetas vermelhas com a cara dele também. Sim, também. Caro, né? Ele patenteou isso. Por mais que tenha sido um espírito radical, né? Com toda a brutalidade, muito egoísmo. Hoje, no plano da espiritualidade, graças a Deus, ele se encontra numa purificação de alma muito grande. Depois de três anos após a morte, passei por uma lapidação muito grande, aonde hoje me encontro purificado e pronto para me elevar a cada dia mais. Sei que não retorno mais. Isso me traz uma felicidade a cada dia. Porém, ao mesmo tempo, não me arrependo, ele também não se arrepende em nenhum momento, de ter reencarnado e ter cumprido os caminhos. Fluxo da vida, movimentos em que tudo se age, trazendo forças e grandes merecimentos. Adolescência, campos abertos, caminhos totalmente equilibrados, o lado adulto totalmente ganancioso, aonde todos os meus planos e sonhos foram todos realizados. Em nenhum momento pulei desejos da minha vida. Tudo o que planejei, planejei de uma forma bem centrada e fiquei feliz por ter cumprido todos os detalhes da minha vida. O desencarne trouxe o alívio e hoje traz uma purificação muito grande. Hoje, esse espírito, ele também é um espírito que teve muitos altos e baixos, fez muitas coisas pelas surdinas. Aqui traz o lado manipulador, mentiroso, o lado que enruste, sabe? O mentiroso, a ruindade interna, muita ira e muitas práticas negativadas. Tudo isso não só serviu de um grande aprendizado para a própria vida, como para ele foi muito sutil. E o importante para nós, no lado da espiritualidade, por mais que ele tenha praticado todas essas cargas negativas, na espiritualidade ele também entrou num acordo, e esse acordo foi muito sutil, porque ele resolveu todos os problemas pendentes que tinha, lapidou todas as negatividades, e hoje no espiritual ele não traz rótulos nenhum de negatividades. Então, perante a espiritualidade hoje, vamos dizer que essa alma foi salva, e ela entra hoje num requinte espiritual. Ele entra naquela de quando errou, ele estava tentando acertar na ideologia dele, ou realmente a parte do egoísmo tomou muito a frente? Não, quando errou, essa fase já era a fase do querer acertar, já estava na fase do acerto. Tanto que é que o desencarne para ele está super leve esse espírito. Teve uma lapidação muito rápida, muito bem resolvida no plano da espiritualidade. E essa fase, que ao errar era para acertos, ele tinha isso muito forte dentro dele, não era mentira, nesse momento não era mentira. Porém, no início da carreira, vamos dizer assim, ele usou as piores ferramentas do mundo, e cresceu de uma maneira muito suja. Aí, quase no término da vida, aí onde ele quis ressarcir, resolver todo o caminho. Nessa fase aí, no finalzinho da vida, ele já estava pronto para fazer o melhor, e estava sendo verdadeiro. É como se, nesses últimos 20 anos, antes de desencarnar, ele ganhou o grau espiritual aí. Que realmente ele estava de corpo e alma para essa mudança. Tipo os fins... No fundo, ele acabou sendo um pouco esperto espiritualmente, porque ele não esperou para ser penalizado em vidas, na parte espiritual. 20 anos antes, ele já correu para poder se resolver. Após o desencarno, isso tornou bem mais fácil. Essa foi uma análise... Uma análise que... Quando a gente coloca... Tudo é política, né? Tudo que... Qualquer atitude que a gente toma, né? Qualquer palavra que a gente solta da nossa boca é política. Mas tem figuras específicas que representam mais para a política. E essa foi uma análise que... O cara que usa a camiseta do Che Guevara vai encontrar um jeito de encaixar no positivo dele, e o cara que usa a camiseta do Brasil hoje, que não é o grande fã da Copa do Mundo. Essas coisas mudaram... Ano que vem vai ser interessante. Também vai achar uma maneira de... De satisfazer a sua vontade sobre o Che Guevara. Então foi uma... Certo. Análise bem abrangente, eu achei. A camisa é bonita. Mas eu não acredito. Eu não gosto muito da camisa. Tinha uns moleques na escola que fizeram... No final do ano tinha... Viagem, né? De terceirão. Day Camp. E aí cada chalé tinha uma camiseta, né? E aí eles pegaram a camiseta do Che Guevara, deixaram igual, tiraram o rosto dele e colocaram a cara da secretária da escola. O nome dela era Eneida. Virou o chalé Eneida. Cara, ficou igualzinho, velho. Igualzinho. Muito bom. Ô, olha só. Molecada é... Olha... Só Exumirim, né? É, vamos lá. É, vamos lá. É, vamos lá.